O Botafogo no G4 do Brasileirão. O Vitória, doidinho pra chegar lá. Em campo, a equipe carioca perdeu chances como essa incrível desperdiçada no comecinho do jogo por Lodeiro. Cara a cara com o goleiro Wilson. Ele chuta pra fora. No primeiro tempo, o Vitória até marcou aos 22 minutos. Passe de Dinei para Marquinhos que deixa Juan livre pra fazer. Mas o juiz Alício Pena Júnior marca impedimento, mesmo com o jogador Marquinhos em posição legal. No segundo tempo, Vitória veio com tudo pra cima. E de tanto insistir, chegou ao gol aos 32 minutos. De Euler para Juan, que devolve para Euler cruzar para o William Henrique empurrar pras redes. Vitória 1, Botafogo 0. E ficou nisso. Em um confronto direto, Vitória conseguiu um resultado duplo. Além de se aproximar do G4, fazendo 43 pontos, a equipe baiana diminuiu ainda a diferença. Que era de 9 para apenas 6 pontos, exatamente para o Botafogo. Agora, o rubro negro precisa de pontos fora de casa. E o primeiro desafio é a portuguesa. São dois jogos agora que a gente vai enfrentar e muito difícil fora de casa. Mas são dois jogos também que a gente tem que ir pra cima deles e que a gente possa pontuar fora de casa. Esses dois jogos fora de casa contra portuguesa e fluminense. Se a gente tiver essa competência para fazer da forma como foi com o Vasco, com o Atlético Paranaense, com o Internacional, a gente realmente aproxima ali e pode em determinado momento entrar dentro do G4.